E olha, clientes de um supermercado de Arasatuba tomaram um grande susto no começo da noite de ontem, na região central, bem próxima à rodoviária da cidade. A gente tem algumas imagens, olha só, foram enviadas por um telespectador as chamas que atingiram um ecoponto que fica no estacionamento deste estabelecimento comercial. Essa cabine de lixo foi atingida por essas chamas e ficou completamente destruída. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente, já que elas atingiram produtos recicláveis. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O fogo atingiu também árvores e danificou um carro que estava estacionado na rua de trás. Por coincidência, eu estava no supermercado no momento desse acidente. Os clientes ficaram bastante assustados por conta desse fogo, já que se tinha o risco de atingir parte da rede elétrica ali e causar um estrago um pouco maior. Os bombeiros controlaram as chamas em 30 minutos e, por sorte, ninguém ficou ferido.